inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Depois de passarem quase 44 horas em uma prova de resistência, Ana Clara e Kaysar falaram sobre a disputa no Raio X deste domingo, 15. Os brothers ainda apresentavam muitas dores no corpo e, logo após os depoimentos, eles foram atendidos pelos médicos do programa. Bom dia, pessoal. Eu estou andando que nem uma velhinha. Mas eu estou muito feliz que eu consegui avançar as minhas próprias barreiras e espero ter feito a coisa certa com a imunidade, declarou a sister no confessionário. Eu quero agradecer todo mundo que enviou forças, eu creio que isso ajudou muito. Mamãe, eu estou viva, finalizou. Em seguida, foi a vez de Kaysar falar. Graças a Deus a prova foi ótima e foi um grande prazer competir com a Ana Clara. A minha mãe estava comigo o tempo inteiro. Por isso, eu aguentei tanto tempo. Te amo, Brasil. Vamos lá, declarou o sírio.